Isso é sucesso! 102,3 Antena 102 Primavera na antena é muito bom Essa festa é alegria, a gente rola o seu som Vai que a gente se encontra de novo This new game, eu te exalto, baby Vou te amarrar na minha cama Eu tô na antena Eu tô aqui, bebendo de você a noite inteira Sucesso! As músicas que você quer ouvir, rolam na antena E agora eu canto, bebo e choro Só por lá Em casa, no carro, no trabalho Todos ligados na antena Ligados na antena Deixa o seu coração falar Não se preta o medo de amar Antena 102 Sintonize a antena Antena é ou não é a melhor rádio? Responda, sim ou não? A partir de agora É o que confeta você as melhores músicas no Brasil e no mundo A partir de agora no seu rádio. Antena Hits. Antena Hits. Aumente o volume. Está no ar. Antena Hits. Antena Hits. Na comunicação. Matheus Augusto. Detona Matheus. Muito bem, boa tarde, Jales. Boa tarde pra você que sintoniza. Muito boa tarde toda a região. A partir de agora tem muita animação no seu rádio com Antena Hits. Eu sou Matheus Augusto e apresento o desfile das melhores músicas da programação Antena até as 18 horas. Domingo 2 de novembro de 2014. Deus mandou chuva. Vamos juntos na melhor rádio. Muito boa tarde. Antena 102. E a partir de hoje apresentamos uma novidade. Você que já participa da programação através do telefone 3624-3600 do site antena 102.com.br e manda aí a sua mensagem através do WhatsApp 997359981. Agora também pode mandar a sua mensagem de áudio no nosso WhatsApp. Fala pra mim seu nome, a cidade de onde você está ouvindo. Peça o seu som e oferece pra quem você quiser que vamos colocar a sua mensagem de voz no ar. Bacana? Começando muito bem ao som de Hardwell. Antena Hits.